Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nos irmãos e irmãs, em Nosso Senhor Jesus Cristo em veredas religiosas, também aqueles que estão nos acompanhando de casa hoje é o último dia do ano, dia de nós agradecermos a Deus Nosso Senhor nós vamos terminar o nosso ano primeiramente com o Canto do Tedeon que é um hino oficial de ação de graças da igreja com o qual nós podemos também ganhar a indulgência plenária e logo em seguida nós teremos o Tedeon diante do Santíssimo Sacramento com a bênção do Santíssimo e logo em seguida a Santa Missa já, a Santa Missa para o início do novo ano vamos nós com muita gratidão a Deus Nosso Senhor tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus e até aqui nós estamos porque até aqui nos ajudou o Senhor e por tudo nós darmos graças, as provações que Deus permitiu as tribulações, os sofrimentos, por tudo nós louvarmos e bendizemos a Deus e acompanharmos esse canto tão belo e tão tradicional da igreja agradecendo pelos seus dons, pelos seus benefícios e até aqui nos vemos O Saludarei Sosteia, Vergegibandis Sosteium, Vela premontostelia, Daroborferam Silei, O Dito in Ocudomino, Sissem interna gloria, Vivitansi ne termino, Nobisconet in Patria, A-A-M-E-N O Saludarei Sosteium, Graças e louvores se deem a todo momento, Ó Jesus, é por vosso amor, Pela conversão dos pecadores, Em reparação pelos pecados cometidos, Contra o Imaculado Coração de Maria, E pelo Santo Padre e o Papa, Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, Peço-vos perdão para os que não creem, Não adoram, não esperam e não vos amo, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Adoro-vos profundamente, E ofereço-vos o preciosíssimo corpo, Sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, Presente em todos os sacrários da terra, Em reparação dos outrages, Sacrilegios e indiferenças, Com que Ele mesmo é ofendido, Pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, E do Coração Imaculado de Maria, Peço-vos a conversão dos pômeros pecadores. Te beijo. Te deu um laudamos, Te do um milenco, Fite-te-te-te-te-te, Amém. 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 benedictus es domine infirmamento celi et laudabilis et gloriosus et superexaltatus in secula domine exaudi oratione meia et clamor meus arte venia dominus fobiscus et com spiritu teu moremos deus cuius misericordia non est numerus et bonitatis infinitus estes aurus peissime maestate tua e procurates donis gracias agimos tuon sempre clementis e exorantes o do qui petente vos postulata concedes e osino deserenza de premia futura disponas per Cristo un domino nostro amém amém vamos usar uma oração também tão tradicional do nosso manual de orações para o último dia do ano dia de ação de graças a Deus pelos benefícios dele recebidos durante este ano que vai findar a gratidão é chave para recebermos mais adivosos benefícios seja sincera e cordial a nossa ação de graças ao bom Deus eis nos chegados ao fim deste ano quantos benefícios nos fizestes ó Senhor tanto a alma como ao corpo quem poderá jamais enumerá-los que ações de graças pois não vos devemos dar hoje felizes de nós se tivéssemos correspondido aos vossos benefícios mas ai sentimos que a consciência nos exprobra a nossa ingratidão quantos pecados cometemos em todo este ano quantas virtudes deixamos de praticar que será de nós ó Senhor no dia em que nos chamar-lhes a dar-vos contas com o coração cheio de reconhecimento e ao mesmo tempo transpassado de dor nós vos damos as mais vivas e ardentes ações de graças e vos pedimos humildemente perdão aceitai ó Deus de bondade este nosso ato perdoai nossos pecados e dai-nos a vossa divina graça para que comecemos e santamente acabemos o novo ano assim o propomos e assim o esperamos confiados em vossa graça assim seja um breve instante de silêncio do fundo do nosso coração cada um tem a sua razão o seu motivo para dar graças a Deus pelo término deste ano passamos a nosso agradecimento no silêncio do nosso coração com a sua razão Tchau, tchau. Tchau. Rezemos pelo Santo Padre o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Fernando, para recebermos a benção de Jesus sacramentado. Oremos pro Pontificio Nostro Francisco. Tchau. 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 Oremos, Deus que nobis Sob sacramento, mirabile, passionis Tua memoria, reliquisti, tribo, equesumus Ita nos corpos e de sanguinis Tua sacra, miseria, venerare Oterre, redemptionis Tua e fructo, mirabile, surinteressente, amus Que vivis eternas em séculas, século Amém 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 Já Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja seu sacratíssimo coração Bendito seja seu sacratíssimo Bendito seja seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paracleto Bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja a sua santa e imaculada Conceição Bendita seja a sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe Bendito seja São José, seu castíssimo Esposo Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja Dai-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa Sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Paroco, sobre todo o clero Sobre o chefe da nação e do Estado Sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com a justiça Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade O Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos A cada um de nós em particular E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Pelas intenções do Santo Padre e o Papa Para ganharmos a indulgência plenária Padre nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, dai-nos sacerdotes Senhor, dai-nos santos sacerdotes Senhor, dai-nos muitos santos sacerdotes Senhor, dai-nos muitas santas vocações religiosas São João Maria Vianney Que a alma do Papa Bento XVI E as almas de todos os fiéis defuntos Pela misericórdia de Deus Descanse em paz Senhor, dai-nos santos sacerdotes D-reusholm e aos maté-nos santos sacerdotes Forçamos coneldos os seus sempre Teams Os anos até o p Amém.